A defesa civil interditou a igreja matriz de Itacoarituba. As paredes do prédio estão com rachaduras. Engenheiros estiveram no local para analisar as causas. Por enquanto, as missas foram transferidas para locais improvisados. As grandes rachaduras das paredes da paróquia de São Roque, igreja matriz de Itacoarituba, chamaram a atenção do padre José Sérgio. Trincas visíveis do lado de dentro e de fora. O chão também começou a ceder e as paredes descolaram. Uma suposta infiltração na base da torre pode ter sido o motivo do problema. Tanto é que já colocaram terra em volta do prédio que começou a inclinar. Precisamente no dia 16 de dezembro, sentado ali no fundo da igreja, eu percebi que as trincas haviam aumentado um pouquinho mais. Assim sendo, diante da preocupação, a gente chamou profissionais na área, que estes, olhando, analisando os fatos, recomendaram outros profissionais que seria engenharia na área estrutural. A defesa civil foi acionada. Depois da avaliação, a igreja foi interditada. Esse maldo apontou várias trincas, rompimento no piso da igreja, bem como algumas fissuras na torre. E, por motivos de segurança, resolvemos interditar a igreja parcialmente aos arredores. Por segurança, a defesa civil bloqueou o trânsito em duas ruas próximas à torre, na Marechal Floriano Peixoto e na Capitão Cesário de Campos. Enquanto a matriz construída na década de 60 está fechada, as missas estão sendo realizadas de maneira improvisada. A comunidade aguarda agora os laudos das empresas contratadas pela paróquia, que devem apontar o motivo e qual o tamanho do problema, para depois dar um prazo para que as celebrações voltem a acontecer no local. Os relatórios devem ficar prontos na próxima semana. Marechal Floriano Peixoto